Seguinte galera, começamos esse vídeo hoje já com o clima não tão bom Seguinte, estamos aqui na casa do clone né, a gente veio pedir um lugar pro Elipse ficar E acabou que a gente trouxe também um item muito importante da herdeira Pra ajudar a gente a solucionar o caso E seguinte, a gente até meio começa com esse clima meio pesado, sem fazer entro nem nada Porque o clone acabou de fazer um vídeo aqui da gente perguntando algumas coisas pra herdeira E não foi um negócio legal, então a gente conversando aqui em off, a gente chegou a um acordo Pra gente tentar mudar esse negócio A gente acabou de jogar galera, o Ish aqui com o clone, igual a Dani falou E se comunicou, a herdeira se comunicou com o clone e deu bastante resposta sobre a lenda A gente adquiriu bastante informação e foi um ponto pro Elite Porque o Elite na verdade é isso, a gente reuniu o máximo de informação possível Pra passar pro Renato, pra quando ele for na lenda saber o que tá acontecendo E o que que ele tá enfrentando Né, e a gente perguntou pro clone se a gente conseguia combater a herdeira de alguma forma E assim, a gente conversando, a gente chegou aqui, eu acho que a herdeira é um negócio muito pesado E que ela está tentando confundir a mente de todos, criando intrigas e brigas E tanto ao que tá acontecendo aqui no momento Então o clone comentou sobre um tabuleiro do anjo Que eu acho que é o momento da gente tentar chamar algo do bem Tipo uma proteção né Ele é um tabuleiro que não se joga dessa forma, mas eu já joguei tipo igual o Ouija Funcionou, veio coisas boas, então tipo, o que dá pra gente tentar fazer é tentar uma comunicação Não sei se vocês quiserem no Ouija ou... Ah não, quero não E quanto tempo você tem esse tabuleiro do Ouija? Faz uns 4, 5 anos eu acho Mas você acha que se a gente consegue conversar com algo bom que possa nos ajudar? Talvez sim Tem espírito que fica na terra pra ajudar esse tipo de coisa? Bom rapaziada, esperem antes de a gente continuar esse vídeo Eu tenho um super recado pra vocês E hoje eu tô falando pra vocês aqui da Blaze Que é a melhor plataforma de jogos online do mundo E agora patrocinadora oficial aqui no canal do Elite Rapaziada, lembrando que a Blaze é uma plataforma pra pessoas maiores de 18 anos Não tem 18 anos não Quantos anos você tem? Eu tenho 35 É mesmo? É verdade E eu tenho 18 Então rapaziada, bora jogar aqui na Blaze E primeiramente eu vou mostrar como que deposita a grana Vem continuar, vai Boto Ensina eles Ó rapaziada, já abriu aqui Tem vários modos de você fazer o seu primeiro depósito Tem o Pix, PicPay, transferência bancária Eu faço e subindico pra vocês o Pix Sim, eu também Mas por quê? Porque vai cair na hora aqui Você vai poder estar se divertindo com a sua família E quem sabe levar aquela boa grana E lembrando também que o depósito mínimo da Blaze agora é de apenas 1 real E o suporte deles é 24 horas, 7 dias por semana Fechou? Ó, então bora colocar aqui no lado do Crash Lembrando que a gente tem que retirar o nosso dinheiro antes de encaixar Beleza? Pra gente conseguir ganhar Então ó, vai subir, vai subir o gráfico Eu só vou tirar no 2x, Boto Mano, não tem erro, é só tirar, papai Ó, vamos lá, tá subindo já 700 reais 800 reais Espera, espera 900 reais 1.000 reais Aí, tirou Dobrou 1.040 reais Você dobrou Olha, e crachou depois Ainda bem Mano, não tem erro, é só você retirar antes de crachar Rapaziada, então mano, já pega essa dica aí Sempre analisa muito bem o gráfico E lembrando também, use apenas uma grana que não vai lhe fazer falta, fechou? E também não esquece que é muito importante É o mais importante de tudo Use o nosso código aqui que tá aparecendo aqui Que vocês vão ajudar a gente demais Com vários projetos aqui no canal do Elite, tá? Então usa esse código aqui que você vai ganhar um super bônus de boas-vindas, tá bom? Lá na Blaze, fechou? Então é isso, agora bora continuar o vídeo que esse bicho tá zica Então vamos colocar esse Tipo Tá, você vai querer colocar esse ou dois já? Eu vou Não, não, acho que em cima não Porque aí acho meio que desrespeito E daí a gente pode Não, porque é desrespeito É pra proteger o mal Acho que Ah, eu não sei, né? Eu tô com uma visita É o que você me dizia É, que eu nunca joguei assim Então, tipo assim Você acha que a gente não pode unir os dois se pegar e juntar? Então vamos jogar separadinho Tá bom Vai Quer que eu vire ele ou se eu tire? Mano, pode tirar, então Eu não entendo nada dessas coisas Nem gosto de jogar isso Tá, Jay Ó, tá Ó, então isso é o tabuleiro do anjo Isso como que funciona? Ele vai atrair só coisa Só coisa boa Você ouviu também, né? Eu escutei Do lado ali Aham Então Como ele é um tabuleiro do anjo É que ele tem um livrinho e tudo mais É meio estranho como se joga ele Tá Mas eu já joguei ele como se fosse o tabuleiro Ouija Pra atrair coisas boas Deu certo algumas vezes Então, tipo assim É pra ser algo bom Acho que tem que estar mentalizado coisas boas ou não? Tem que estar mentalizando coisas boas Sim Então vamos lá O que vai jogar? Só eu? Só você? Mano, acho que só você joga isso aí mesmo Tá, então vocês podem me ajudar sem perguntas também? As perguntas? Ahm Tá, eu vou começando e vocês vão pensando em alguma coisa, tá? Tá O que é isso? Caramba, mano Na verdade não, né? Não, o assunto é sério Mas eu tô falando sério, o Castiel O Castiel não é uma coisa, velho Você tá precisando? Tô tentando pesquisar um anjo bom aí Você que é de Deus também aí, ó Ah, mano, eu gosto do Miguel Do Miguel Ou Gabriel Pode ser Gabriel, então Eu não sei como é que funciona Será que a gente Poderia tentar alguma comunicação com o anjo Miguel? Nós estamos com alguns problemas aqui E a gente gostaria de saber como que você Poderia solucionar Pergunta se tem alguém que possa nos ajudar Do bem Tem alguém do bem que Que consegue ajudar a gente? Por favor Eu vou sentar ouvindo mal aqui Não, meu Deus Não, não vou pegar coisa do mal não, velho Não, não Fala que a gente precisa de ajuda, hein Fala que A gente precisa de ajuda Caixa d'água Nossa Caixa d'água Pra nos encher nada pra fazer É que eu saio daqui, velho Eu preciso de uma ajuda De algum anjo Mano, será que esse tabuleiro funciona? Será que é porque você não tá Dani, tenta você Não, não, não Mas é porque às vezes Às vezes é porque o cliente tá sobrecarregado Porque ele acabou de falar carteira Eu não sei Isso tem alguma coisa a ver? Talvez, né Mas se você é a porta de comunicação Deve funcionar pra tudo Mas é anjo, né, velho Anjo é coisa boa Então, meu Só envolve coisa mal Será que algum anjo vai querer me ajudar? Lógico que sim Pra Deus Todo mundo Se você faz o bem Cuida do bem Deus não tem olho pra Minha opinião, né Entendi Eu acho que você tem que pôr na tua mente Acho que é isso que tá faltando Eu acho que você se sente culpado Por não ser merecido De ser atendido por um anjo Sim Você tem que pôr no seu coração Que você merece Que você é bom Porque pra falar com um anjo Mano, pra um anjo falar com a gente Você tem que ser Muito Só uma pessoa boa, mano Você não é do mal É, você não é do mal Mas vamos Põe o dedo também aí Não sei, velho Não pode me xingar O Boto O Boto Tenta chamar o Boto Vai que Te responde Não sei Se tiver algum anjo aqui Poder ajudar nós Essa é a hora Eu não sei Entrou, anjo Salva nós aí, cara Caramba, mano Mano, se não levar isso aqui a sério É que é anjo, velho Tipo, nem sei como é que faz Já tentei uma vez Mas tipo Deu umas coisas E deu Tipo, puxa Nem tem adeus aqui Mas puxou pra baixo Tá ligado aqui O que ele faz nesse caso? Dani, não sei Acho que Eu não quero jogar o tabuleiro de novo Não acho que é a pessoa Que a gente quer se comunicar Não quero se comunicar a perdeira E segurar que nem mexeu, né? Não vou pôr um monte de trem, não Segurei que eu coloco Então vai Ó, Dani Segurei Peraí, peraí Foi mal, cara Eu tô com a perna Boto, sigo Eu tenho que ir a perna Eu tenho que ir a perna Eu tenho que ir a perna Não, boto, só em três Só, viado Se você derruba Não, só não pode sair do jogo O que foi? O rádio O rádio, pô O rádio ligou Eita Circordia Vamos jogar logo Vamos jogar logo Vem pra mim Coloca a mão Eu acho melhor sair Porque invocou a herdeira Não invocou o anjo Mas agora é hora de combater É, vai Tenta chamar alguém bom Existe algum anjo Que possa combater a herdeira agora E nos ajudar Se sim Se comunica Ih, tá pico, tá pico, tá pico Não, mano, eu vou ligar Bom, eu vou as outras vezes Não, eu vou, não, não Não, eu vou as ar Não, eu vou sair daqui pra mim Vamos, mulher Vamos, vamos Vamos, vem Será? Ah, peraí, ô, pô Abre a porta Vou embora Pô, 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 pô Pô, 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 olha Como é que faz? Meu Deus, velho Não, paga as velas Paga as velas Paga as velas Paga, para, para Paga as velas Você não parto, amigo? Você não parto? Mano, eu saí? Mas, Pablo, eu depois já apagou as velas Viado, eu tô amarrado Eu não quero ficar fazendo essas coisas aí, não Mano, de anjo não foi nada Vamos sair, sai Mano, cadê minha meia? Sai, vamos embora Sai Ai Maravilhado, bicho do dono Caraca, ele deixou isso aqui Vamos parar de jogar? Já parou O jeito que ficou aqui, né, mano? O bloco tá bem, coisou tudo aqui, velho Você viu minha meia? Não, só vou pegar minhas coisas Vou pegar o celular aqui Acho que é o celular aqui Mas vai dar ruim? Não, não De anjo não, se fosse hoje é assim Mas é anjo, né? Não, aí Como que o anjo... Aquela não era anjo, não? É de anjo não tem nada Não, anjo não era, isso é de certeza Mas, tipo assim, tá de boa Mas você vai trancar ela aqui no quarto? Vou Mano, deixa eu pegar uma... Mano, não vou pegar mais nada Tá bom, vou deixar aí Cadê tu só? Alguém viu minha meia aí Que eu perdi minha meia Bom, vamos sair Mano, eu acho que não é bom nem Mexer com esse aqui mais não Vamos sair Coi, tem algum... Eu peguei sua meia ali, ó Caralho, velho Por que você pegou minha meia? Tá no chão, velho, pô Caralho, velho, pô